Qual é o nome real do Liminha? Aí galera, aqui é o Liminha, o Liminha do SBT, tô feliz demais com vocês. Vocês perguntam e eu respondo na lata. Quer saber meu nome? É fácil. É Liminha Abrabanel. Liminha Abrabanel. Não, meu nome de verdade é aí. Qual é o Sampaio de Lima? O Liminha é o Liminha. Valeu. Qual é a idade do Liminha? Todo mundo pergunta, Liminha, Liminha, mas quanto tempo eu te vejo na televisão? O Liminha te vejo sempre na televisão? Aí todo mundo diz, quantos anos o Liminha tem? Quantos anos o Liminha tem? O Liminha tem uma idade maravilhosa. Eu não cheguei a 60 e também tenho menos que 50. Eu tô aí, eu tô em freio. 50, 60, 50, 60, 50, 60, por aí. Liminha é filho do Rock. Todo mundo pergunta, mas seu pai é o Rubu? Não, meu pai é o Rubu. Seu pai é o Raul Gil? Não, meu pai, não é o Raul Gil, não. Seu pai é o Rock? Não, eu não sou filho do Rock. Então quem é meu pai? Meu pai é o Silvio Santos. Quanto o Liminha ganha? Todo mundo pergunta, mas o Liminha ganha, vem. O Liminha ganha, é mal. O Liminha ganha, vem. O Liminha ganha. O meu salário? Meu salário? Ó. Não, não vou falar, meu. Eu não posso falar, não. Senão o Silvio não vai mais. Quem quer dinheiro? Olha, gente, é um prazer e uma honra trabalhar no SBT pra mim. Eu tenho no SBT há 40 anos e eu vou ser bem sincero pra vocês. Trabalhar do lado do Silvio Santos é uma dádiva. Eu sou um cara sortudo de ter no meu trabalho um professor chamado Silvio Santos. E claro, não esquecer também, todo o Yuri Berato, que foi o cara que eu trabalhei. O Ebro Camargo, que eu trabalhei. O Raul Gil, com tanta gente famosa, eu já trabalhei. Então a minha história dentro da televisão é muito bacana, porque eu já estive ao lado de muitos ícones da televisão brasileira. Beijo.